E uma operação deflagrada hoje pela Polícia Federal movimentou o cenário político do país e tem repercutido muito. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em seis estados do Brasil, inclusive aqui em Santa Catarina. O objetivo da operação é investigar uma associação criminosa suspeita de disseminar notícias falsas, denúncias caluniosas e ataques ofensivos a diversas pessoas, inclusive autoridades do Supremo Tribunal Federal, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão em seis estados do país. Em Santa Catarina, um dos alvos da operação é a residência do empresário catarinense Luciano Hang, que se manifestou nas redes sociais negando as acusações. Ele alega que não tem medo das investigações e não tem nada a esconder. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito.